O que é o Fórum Goiano? Os partidos políticos e também os democratas goianos para poder dar uma resposta a essa mobilização nacional que está acontecendo hoje em todo o Brasil. E nós, então, estamos muito felizes pelo volume de pessoas aqui presentes. Demonstra o caráter assertivo da nossa mobilização em defesa das liberdades democráticas, da soberania e contra o terrorismo implantado pelos bolsonaristas do Brasil. Então, em nome do Fórum, nós não vamos consumir muito tempo aqui, isso como orientação. Nós vamos abrir aqui um espaço para saudações breves, não para avaliação. Então, cuidado com o carro aí, pessoal. Deixe o carro sair aqui. Está tentando atentar contra a democracia brasileira. Não é apenas a destruição do Palácio do Planalto. Não é apenas a destruição do Regresso Nacional. Não é apenas a destruição do STF. É tentativa de destruir as políticas públicas que são importantes para a sociedade. E isso nós não aceitaremos. Por isso nós estamos aqui defendendo a democracia, a soberania nacional e a soberania do povo brasileiro. Quem ganhou a eleição, comanda. Quem perdeu, faça oposição. E nós faremos um governo para garantir que a população, o mais pobre, o mais vulnerável socialmente, seja de fato incluída nas nossas pautas. E é isso que é a nossa responsabilidade. Parabéns a todos que estão aqui e vamos à luta, viva a democracia! Agora, companheira, cerca e depois o Marco João. Boa tarde, moçada linda e maravilhosa. Boa tarde, moçada. Isso. Não é por acaso que nós estamos aqui. Porque onde sempre nós estivermos. E cutucaram a onça com a vara curta. Nós estamos aqui para atiçar essa vara para esses planalhas que estão fazendo isso. Não vamos aceitar de forma alguma que alguém venha destruir a nossa vitória. A vitória é nossa. Nós ficamos atuados durante todo o processo eleitoral. Eu não tive coragem de votar nenhum atrevido no meu carro. E agora eu não vou ficar atuada. Nós não podemos ficar atuados e nem atuadas. Temos que sim fomentar a nossa luta. Um abraço, um beijo. Viva a democracia! O que for da companheira teca é o companheiro Maxwell. Vou apresentar. Meu nome é Maxwell. Eu estou presidente interino do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Anápolis. E quero dizer para todos vocês que Anápolis também resiste. Anápolis também luta. Anápolis luta por democracia. E é isso que nós devemos lutar e manter. Anistia não! 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 Próximo agora. Vinícius! Boa tarde, pessoal. É o seguinte. A linha política do PCO do Partido da Causa Operária sempre foi enfatizar que nós precisamos governar por Lula presidente nas ruas. Foi provado que no governo provisório que foi criado não tinha orçamento para nada, para a Bolsa Família. E que o orçamento foi cortado, e foi cortado duas vezes. Quer dizer, o governo do PT, para sobreviver, vai buscar fazer acordos do ponto de vista republicano. E o nosso caminho é o oposto. É a luta pela mobilização popular. É preciso que a gente se mobilize sempre e dê uma resposta enérgica nas ruas. Por quê? Porque o Bolsonaro, eles não aceitam a soltura do Lula. Eles não aceitam, não aceitaram a eleição do Lula. Eles são contra isso. Eles só são contra o STF, porque o Lula foi eleito e ele é a expressão mais genuína dos interesses da classe trabalhadora. Porque ele é o líder operário histórico. Então, companheiros, esse evento aqui é muito importante. A gente tem que entrar nesse espírito. É preciso recuperar o orçamento da educação. Ampliar o orçamento do FUNDEB. Aonde fica o orçamento da universidade pública. E detrugueu o governo Lula, do Unescarra. Sem valentia! Sem valentia! Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde, a todos. Saudações socialistas. Em uma eleição, onde a gente tirou a porta do pescoço. Aonde a gente ficou ali livre para respirar novamente. Mas só que no dia de ontem aconteceu um ato mais protesto desse país, do vandalismo. Um ato que não respeitou as eleições. Um ato que desrespeitou a democracia. Um ato antidemocrático. O qual nós não vamos aceitar. E está na hora, agora, do governo Lula, prender aqueles e aquelas que foram contra a democracia. Que não aceitaram as eleições. Aqueles que estão aí na porta de quartéis, sendo financiados pelos grandes empresários. Nós não aceitaremos isso. Isso não vai ficar assim. Eu conheço. Eu nasci dentro do Partido dos Trabalhadores. Eu tenho 39 anos. Eu moro no Jardim Nova Esperança. Eu sou da casa de Robinho Martins de Azevedo. O respeito a todos os povos desse país. O respeito à liberdade. O respeito à dignidade. O respeito aos professores. O respeito ao qual nunca existiu esse governo Bolsonaro. Foi terrorismo. Foi terrorismo. O que ocorreu ontem. O que ocorreu ontem. Poderia ocorrer em qualquer lugar. Na casa de qualquer pessoa. Mas eles fizeram isso. Vai abertontar a gente. Mas a gente não tem medo de ser feliz. Porque a gente ganhou. E a gente ganhou nas urnas. A resposta foi dada. Engola quem doeu. Muito obrigada. E vamos lá. Vamos ser felizes. Vamos caminhar. Eu queria chamar agora. O meu coração se alegra quando eu faço isso. Quero chamar o homem que representa todos os anos da ditadura. Aquele que mais sofreu na época da ditadura. E se encontra aqui firme e sempre para estar conosco. Para falar da sua indignação. Eu queria chamar aqui o companheiro Pinheiro Salles. Aqui eu peço a salva de palmas. Pinheiro, guerreiro do povo brasileiro. 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 Senhor Deus nos desgraçado. Dizem-me Vós, Senhor Deus. Não! Se é mentira. Se é verdade. Tanto horror perante os céus, pastos, noites, tempestade, rolai na imensidade. E eu pergunto ao Senhor Deus, existe dúvida de que os nazistas deste país se unem para tentar derrotar a classe trabalhadora, para tentar derrotar o povo brasileiro. O puxão covarde na simpatista Jair Bolsonaro tenta articular os seus seguidores, os seguidores do Hitler, os seguidores do Mussolini, para articular o povo em nosso país. Mas não o seguirão jamais. Porque o nosso povo brasileiro chegou a um nível de consciência, a um nível de compromisso, a um nível de organização, que derrotou os 21 anos da ditadura militar. E eu testemulei muito dos crimes da ditadura. Tassei nove anos nos cárceles. Tenho sequelas que não atacarão jamais. No tanto, em cada parte do meu físico e, sobretudo, no meu compromisso, com a democracia e com a rispária da revolução socialista no Brasil. Meus companheiros, meus companheiros, nós precisamos fortalecer a nossa unidade. Porque é na unidade que se constrói a luta. E a luta se constrói na rua, se constrói ao lado dos homens e mulheres que não aceitam jamais ser derrotados pelos discípulos de Pedro Bolsonaro. Nós temos um caminho definido. E o nosso caminho nos estreita, nos une e nos fortalece. Eu quero cumprimentar todas as mulheres e todos os homens presentes. Cumprimentar sobretudo pela coragem, pela confiança e pela segurança que tem na transformação da realidade brasileira. que é a polícia, que é o tipo aqui. Sem amistia, viva a democracia! viva a luta do povo brasileiro, viva as mulheres e os homens que estão na luta, viva o socialismo e cadeia, cadeia, para Bolsonaro e para o Bolsonaro. Obrigado. O Mauro, também o Mauro Rubens, nosso deputado, está trabalhando no consultório do Estado e daqui a pouco está chegando, ele também vai poder falar. Então o próximo e agora é quem? Opa, Roberto Rios. Roberto Rios. Você não falou ainda? Você não falou ainda? Não, não. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. O que é isso? 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 Galera, eu queria chamar aqui agora, Elenísia da Mata, vereadora de Goiás. Enquanto ela chega, vamos puxar aqui uma palavra de ordem. Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! É um prazer imenso passar a palavra agora para a primeira vereadora negra da cidade de Goiás. Obrigado. Salve, pessoas de luta! Estamos aqui porque entendemos que esse governo é legítimo. E essas pessoas que aí estão, atravancando o nosso caminho, entenderão que não passarão. Nós estamos aqui porque entendemos que a nossa voz, levantada por tantos votos, durante muito tempo nós andamos pedindo e dizendo que o governo Lula precisava voltar. E hoje, hoje era dia de ver a Arielle Franco tomando posse. Hoje era dia de ver o novo capítulo da história. Mas esse povo de atos antidemocráticos ocuparam um espaço que é do povo para depredar, para vandalizar e para enfeiar a história do nosso país. Mas nós estamos aqui com as nossas corpas, dizendo, não nos caram. Nós estamos aqui para dizer, temos o que entregar para esse país, o que tem esse país que tem a minha cara. Cara de mulher preta, cara de mulher quilombola, cara de pessoas indígenas. E nós estamos aqui para resistir e dizer, sem anistia, porque o Brasil é do povo e o Brasil escolheu Lula presidente! Eu queria passar aqui agora para a Letícia Scalabrine, para ela poder fazer a sua saudação também. Estudante da UFG, nós estamos aqui nas ruas, nesse momento, em todo o Brasil, para dizer que nós não vamos aceitar esses terroristas aí contra a democracia, atacando uma eleição que foi legítima. Nós estamos aqui para dar um recado, sem medo, porque esses que estão aí tentando tocar o terror no nosso país, esses que estão aí, né, que fizeram o que fizeram ontem em Brasília, eles não têm qualquer legitimidade para fazer o que fazem, né? Nós não toleramos qualquer tipo de depredação ao patrimônio público, qualquer tipo de ataque à democracia, né? Presidente Lula que foi eleito, tomando o movimento correnteza, do movimento estudantil, da união da juventude rebelião. Estamos aqui nesse momento, né, para dizer que não vamos aceitar uma nova ditadura nesse país. Bolsonaro e seus cúmplices precisam ir presos. Não dá para aquele fujão ficar lá nos Estados Unidos, no berço do imperialismo, se escondendo do povo. Ele tem que dar as faras. Ele que agora falou que está passando mal e não sei o quê, vai surgir desculpa, porque ele sabe que a justiça, ela vai chegar. O povo está nas ruas hoje pedindo sem anistia, não é à toa. Ele tem que pagar pelos seus crimes. Não pode. Quatro anos desse governo fascista, que é isso que eles são, fascistas. Fizeram o que fizeram e acharam que tem legitimidade do povo brasileiro para continuar mais quatro anos. Então nós vamos continuar nas ruas sim. Nós temos que pedir prisão para o Bolsonaro. Nós temos que dizer que não vai ter ditadura nesse país de novo, que não vamos aceitar qualquer ataque à democracia. E a nossa defesa é, inclusive, para que esses culpados pelo que aconteceu ontem sejam punidos. Não vamos aceitar que saiam impunes dessas, sem anistia, para os criminosos, para os terroristas do DF e desses que estão em Goiás também, que surgiram aqui também. É isso, obrigada. Valeu, Letícia. Galera, só pelo informe aqui, as inscrições se encerraram e a gente está preparando para descer. Então a gente vai fazer mais duas falas e aí as outras pessoas que estão inscritas vão fazer a fala durante o percurso. Desculpa. Quero passar aqui a palavra agora para o Fabrício Rosa, que é policial federal rodoviário e compõe o movimento antifascista. Boa noite, companheirada! Bem, a gente quer dizer primeiro que nós queremos uma polícia que atue no campo da democracia. Uma polícia que respeite os direitos humanos. Uma polícia que não perpetue o genocídio contra a população negra. Nós queremos uma polícia que enfrente os terroristas. Nós queremos uma polícia que enfrente os fascistas. E é por isso que nós criamos um movimento policial democrático comprometido com os direitos humanos chamado Movimento Policiais Antifascismo. A gente quer dizer para esses fascistas bolsonaristas que o Lula ficou 580 dias preso e a gente não invadiu a sede da Polícia Federal. O Lula disputou 3 eleições e a gente não invadiu a sede do SPF. A gente não invadiu o Congresso. A gente não rasgou várias obras históricas. A gente não rasgou o primeiro exemplar da Constituição Federal de 88. Quem está aqui é verdadeiramente do campo democrático do Brasil. Eu quero dizer para vocês fascistas, fascistas que estão em Goiás. Nós sabemos que Goiás é um local tanto de passagem de fascistas quanto um local onde habitam vários fascistas. A gente quer dizer para você, Gustavo Gaia, para você, Fred Rodrigues, para você, sargentos, policiais que foram para Brasília ontem, que a gente não vai tolerar atos golpistas. Vocês serão presos, vocês serão responsabilizados pelo Estado Democrático de Direito que nós construímos. Nós construímos com o nosso sangue, nós construímos com a nossa história. Vocês serão presos, vocês serão punidos e nós não aceitaremos anistia. Sem anistia! sem amnistia, sem amnistia, sem amnistia, sem amnistia, sem amnistia, sem amnistia. Galera, quero aproveitar aqui a oportunidade e de imediato chamar a Cátia Maria, presidenta do Partido dos Trabalhadores do Estado de Goiás. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui nesse ato de luta para dizer que nós não vamos aceitar retrocesso, que nós não vamos aceitar menos democracia, que nós queremos cada vez mais o povo, a soberania popular, fazendo valer a vontade do que foi as urnas em 22. Nós já tivemos várias oportunidades de poder dizer em alto e bom som que os golpistas, que os fascistas não passarão. E nós não vamos aceitar amnistia. Nós queremos que todos esses, os que estão acampados, os que patrocinaram, os que financiaram e os que estão pensando os golpes, sejam todos eles punidos e que a lei faça valer para todas as pessoas. Quem foi eleito tem o direito de governar, quem foi para o Congresso tem o direito de legislar e o povo tem a soberania popular. Então vamos juntos e juntas, em nome do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, em nome da Federação Brasil da Esperança, nós estaremos na resistência para dizer que a vontade soberana do povo vai prevalecer e não vai ter golpista nem no Brasil, nem nos Estados Unidos fazendo romper a soberania popular. Viva o povo brasileiro, viva a democracia e sem amnistia. Obrigado, Tátia. Quero chamar aqui o presidente da central do escravo. O país nasceu como uma colônia de exploração, num capitalismo escravista, construiu a sua república que nasce já com um golpe e que passou por sucessivos golpes. Nós vivemos um período instável, mas um longo período de democracia, pouco mais de 30 anos e nós não vamos aceitar essa horta criminosa, fascista, golpista, que não aceita o resultado democrático das urnas. Fora fascistas, fora golpistas. E a palavra de ordem é sem amnistia e a palavra de ordem é punição. Seja o governador Imbanés, seja policiais, sejam vereadores, sejam deputados estaduais, deputados federais, é punição e é cadeia para quem rasga a Constituição Federal, para quem rasga a lei e para quem afruta a democracia. Portanto, vamos à luta e a luta é longa. Muita disposição para uma luta longa. A vocação do Brasil é uma vocação para a democracia e para o socialismo. E é para lá que nós vamos rumar. Camaradas, companheiros, vamos firmes. Muito obrigado, Raílton. E agora, as trabalhadoras do Imbaçeta Única, os trabalhadores, o nosso trabalhador. Pessoal, olha, agora queria pedir atenção de todo mundo. Só um minuto, pessoal. Pessoal, por favor. Pessoal aí do povo aí da nossa batucada. Dá só um minutinho aí, pessoal. Pessoal da batucada. Então, vamos lá. Mas, peraí, vai passar o seguinte. Nessa semana, a situação, o grande companheiro nosso, o senhor quer que estaria aqui de novo, com esse programa, pareceu essa semana que vai ser um programa de hoje. Pessoal, que hora! Júlia, e aí? Júlia, e aí? Beleza, que surpresa. Pensava que você estava no Rio. Não, estou aqui. Nossa, vai sair uma cobertura foda, Orlita. Ai, vamos ver, né? Estou com pouca bateria, supira. Ah, é? Deixei cair, mas bateram cair. Você quer? Cala, Edu! A crime é dos ricos, o que é que se pode? Du, poder, só tem que mais! A crime é dos ricos, A crime é dos ricos, ne? Fez, אני cira! A liga, a liga, a liga, a liga, a liga... Música 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 Estamos aqui para lembrar que o fascismo não tem vez, que a ditadura vai acabar. E viva a democracia, viva o povo brasileiro, viva as mulheres, os trabalhadores, os sinistros, os LGBTs e os jovens. Viva o Brasil, aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar. Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar. Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar. Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar. Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar. Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar. Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar. Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar. Sem anistia e sem perdão, o povo quer Bolsonaro na prisão. Sem anistia e sem perdão, o povo quer Bolsonaro na prisão. Sem anistia e sem perdão, o povo quer Bolsonaro na prisão. Sem anistia e sem perdão, o povo quer Bolsonaro na prisão. Música 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 Música